E aí, eu peço desculpa pelo cenário que tá todo bagunçado, porque tem um dia que eu fico em um lugar, outro em outro, porque a minha casa, ela tá em construção. Então, não tem lugar fixo pra eu ficar por enquanto. A hora que acabar a construção da casa, vai ter um lugar fixo mesmo pra eu ficar, vocês só vão ver eu naquele cenário. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que me mandaram da tag, eu prefiro maquiagem nacional ou internacional, a gente tá tudo aqui, tá? Eu separei tudo certinho, tá bom? Eu prefiro maquiagem nacional ou internacional, gente? Olha, pra mim não tem... não existe lugares pra eu comprar. Eu posso comprar tanto pela internet, tanto nacional quanto internacional. Eu prefiro os dois, porque às vezes uma marca daqui... Eu vou dar um exemplo pra vocês, uma base daqui, de uma marca daqui, não é tão boa, do outro país é boa, então eu pego e compro do outro país, tá bom? Dois, eu prefiro BB Queen ou CC Queen? Eu prefiro BB Queen, que dá uma cobertura mais alta e... sei lá, eu gosto. Três, numa festa eu prefiro boca tudo ou olho tudo? Eu prefiro boca tudo, como vocês estão vendo. Não é festa, mas eu prefiro boca tudo, né? Bom, a quatro. Três marcas nacionais. Gente, eu vou falar quatro, tá bom? Porque eu gosto dessas... não, eu vou falar cinco. Eu gosto dessas cinco porque são as que eu mais uso. A primeira é Mary Kay, a segunda é o Boticário, a terceira é Volt, a quarta é Mil Folhas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa marca é muito boa. Só a base que não tem uma cobertura muito alta, mas é gostoso de usar bem macia, deixar a pele bem maciazinha. Não é aquele mate, 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 mas deixa a pele bonita, um acabamento bem bonito, tá bom? E Louisense. Louisense é uma marca que eu não dispenso de jeito nenhum. Praticamente todas as minhas maquiagens são da Louisense, né? Vocês já sabem, já acompanham há algum tempo, quem já me acompanha há algum tempo, já sabem disso. Cinco produtos da pele indispensável. Base. Eu não posso dispensar base de jeito nenhum. Se eu não tiver corretivo, essas coisas do tipo, mas base é indispensável. Base, eu amo, amo base de paixão. Três coisas que não podem faltar comigo. Base, rímel e batom. Gente, isso é o essencial pra eu ter a vida feliz. A gente já fez as cinco, agora vamos pra seis. Eu prefiro os cílios volumosos ou os cílios alongados? Eu prefiro os cílios volumosos, porém hoje eu estou com o alongado. Eu gosto muito de cílios alongados também, mas o meu preferido é volumoso, porque o meu cílios é bem pequenininho e não tem tanto volume. Então, eu prefiro um volumoso bem... não sei explicar, um volumoso bem prontinho. Sete. Para o dia, eu prefiro batom vermelho ou batom nude? Como vocês estão vendo, é dia de semana. Gente, hoje é sábado? Não, não é tão sábado. É, sábado. Só que esse vídeo eu vou colocar no domingo ou na segunda-feira, tá bom? Só pra vocês verem, eu não vou sair pra festa nenhuma, vou sair pra lugar nenhum. Eu gosto de passar um batom bem forte, um vermelho ou um marrom bem escuro mesmo, porque eu prefiro maquiagens assim, um batom bem mais pesado, um olho bem mais leve. E segue o baile. Oito. Você prefere cabelo liso ou ondulado? Eu prefiro cabelo liso, porém eu tenho cabelo ondulado. Não vou soltar agora, porque meu cabelo tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça demais. Então, eu não vou soltar agora, mas eu prefiro cabelo liso, porque cabelo liso, pra mim, no meu gosto, é mais fácil de eu cuidar, mais fácil de eu tratar, essas coisas do tipo. Cabelo ondulado também, só que tem que ter um pouco mais de cuidado, mais de rigidez. Eu me perdi. Oito. Não, agora é o nove, né? Eu prefiro mais fazer vídeos pelo blog ou prefiro mais fazer vídeos pro YouTube? Bom, essa é uma questão muito... muito pesada, vamos falar assim. Porque eu prefiro os dois, mas, porém, eu gosto mais de fazer vídeos pro YouTube. Não sei, gente, mas eu me sinto melhor fazendo vídeos pro YouTube. Eu não sei explicar pra vocês, porque eu gosto bastante. Dez. Você prefere passar perfume feminino ou perfume masculino? Gente, eu prefiro perfume feminino. Naqueles não tão doces, também não tão... Tem um cheiro muito forte, sabe? Porque, sei lá, eu amo perfume feminino. Lógico, sou mulher. Mas, como a minha irmã, minha irmã, ela usa perfume masculino de boas. Ela prefere perfume masculino porque tem um cheiro muito mais forte do que feminino. E eu já não. Eu já prefiro um perfume mais com o cheiro suave, cheiro bem mais doce. Não tão doce, aquele doce enjoativo. Mas aquele docinho gostoso. Então, gente, depois, daqui a pouco, eu vou fazer uma outra tag pra vocês. Ainda tenho mais dois vídeos pra gravar pra vocês. Que eu tô devendo três semaninhas de vídeo pra gravar pra vocês. E aí, até hoje, eu não coloquei nenhum. Peraí que o despertador tá tocando. Prontico. Tô devendo três semanas de vídeo pra vocês. Então, eu vou colocar quatro vídeos hoje, amanhã. Colocar dois vídeos hoje, dois amanhã e dois segundos. Pra compensar pra vocês essas três semaninhas que eu não tô postando nada. Eu não consigo justificar pra vocês o porquê que eu não tô postando vídeo. Por quê? Eu não sei como eu posso justificar pra vocês. Porque é uma semana de provas. Essas três semanas tá sendo uma semana de provas. Porque já estamos entrando quase no quarto trimestre escolar. Então, tá ficando muito correria. Muita correria mesmo. Eu tenho que estudar pra prova. Fazer várias coisinhas. Então, por isso, eu tô devendo essas três semaninhas pra vocês. Mas eu vou recompensar vocês com quatro vídeos. Ou seis vídeos esse mês ainda, tá bom? Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. De me seguir lá nas redes sociais. Tá postando aqui na tela, aqui em cima ou aqui embaixo. Não sei qual lugar eu posso pôr. Mas eu acho que eu vou pôr aqui embaixo. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu acho que vai sair um vídeo. Esse vídeo primeiro dessa make que eu estou hoje. Ou depois desse, vocês correm lá. Correm mesmo. Se eu soltar antes desse vídeo, eu coloco o link pra vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. De me seguir nas minhas redes sociais. E de no canal da Roberta, que lá tem vários vídeos legais. Principalmente falando sobre gravidez. Um vídeo que eu também vou trazer aqui no canal. Eu não sei se é hoje ou se é amanhã. Mas eu vou trazer pra vocês um vídeo aqui no canal super legal de gravidez também. Então, um beijão e tchau! 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 Tchau!